Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje ainda temos recente o batismo de João nas águas do Rio Jordão. Devemos recordar a relevância do nosso próprio batismo. Todos nós fomos batizados num só Senhor, numa só fé, num só Espírito, para formar um só corpo. Eis aqui o ideal da unidade. Formar um só corpo, ser em Cristo uma só coisa, para que o mundo acredite. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. Também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam, a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da Salvação Por causa da multidão que o comprimia, Jesus pediu que lhe providenciassem uma barca, e se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Quando nós seguimos Jesus na multidão, nós não temos a oportunidade nem a chance de aprender com ele, porque somos influenciados pelos demais. Por isso, precisamos nos retirar e nos colocar na barca com Jesus, para que ele se assente conosco e, pessoalmente, nos toque, nos cure, nos alente e nos ensine tudo de que precisamos aprender para segui-lo fielmente. Para seguir Jesus, nós precisamos ser libertados das cargas que pesam sobre nós e nos sentirmos livres dos outros e de nós mesmos, para podermos ajudar a que outros também saiam da multidão. A barca pode ser o momento que nós providenciamos, a fim de ficarmos a sós com ele, em oração e adoração. Somente na oração, nós conseguiremos que Jesus entre no nosso coração, sozinho e, aos poucos, nos cure das nossas enfermidades, das nossas feridas, dos nossos desencantos e sentimentos de frustrações e medo. Assim fazendo, nós poderemos sair do meio da multidão para segui-lo de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.